Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui quem fala é o Atlas e você é sempre bem-vindo aqui. Rapaziada, hoje vai ser o primeiro vídeo que a gente vai reagir lá da gringa. O nome do canal é The Gameverse, acho que é assim que fala. E foi o que eu falei no vídeo de ontem, mano. Muita gente não viu até o final os vídeos, mas eu falei sobre isso aqui que a gente vai ver hoje. Assim que eu bati o olho nesse vídeo, eu já imaginei pra que ele iria servir. Muita gente tem dúvida, né? O trailer do GTA VI, como vocês viram, tá surreal. Então muita gente tem a dúvida de como vai ser, se eles vão manter esses gráficos, se eles vão nerfar, se eles vão melhorar. Então isso vai ser bom pra gente poder sanar essa dúvida, né? Pra pelo menos, não é bem sanar, mas pra gente ter uma base de como funciona, né? Essas questões do trailer da Rockstar. Então o que a gente vai ver é o GTA V, como ele foi anunciado no trailer, como ele foi anunciado no lançamento e como ele é hoje. Vai ser pra gente tirar uma base, né? De como vai ser o GTA VI. A gente já viu aqui no canal antes, né? A gente já falou disso um pouco. Que a Rockstar tem histórico de melhorar os gráficos após o trailer, né? Então elas não decepcionam nesse quesito. Então muita gente tá em 50-50. Ou tá muito ruim, ou tá muito bom que não vai rodar em nenhum lugar, sabe? Então isso aqui é mais pra gente ter uma base, tá bom? Pra gente ter uma base do que a gente tá lidando aqui. Pra que vocês entendam que a Rockstar não brinque serviço, mano. Muita gente subestima muito o trampo da Rockstar. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, tá bom? GTA V, comparação de gráficos. Lembrando que, esse vídeo aqui eu acho que eu não vou comentar muito, né? Até porque não tem muito o que comentar. Não tem assuntos que estão sendo falados. É mais uma questão de trailer. Mas vamos ver como é que vai ser o caminhado do elemento aqui. Eles colocaram a música do GTA V aqui, mano. Será que tem direitos autorais, mano? Ah, não, é a música do GTA V, mano. Olha a diferença, mano. Vocês podem ver, mano. Tá bom, né? Tem a versão do trailer aqui, ó. Isso é louco, mano. Olha isso aqui, véi. Ave Maria. Mas vocês podem ver também que na parte do lançamento e de como é hoje, eles deram, deixaram mais nítido, né? A imagem. Ó. Bem mais nítido, véi. Olha isso, véi. Olha isso daqui, mano. Que louco, véi. Compara a versão de hoje com a versão do trailer. Não tem nem como comparar, véi. Olha isso aqui. Eu acho que o potencial do GTA VI melhorar com o tempo é muito alto, mano. Acredito que no lançamento já vai ser melhor que o trailer e no futuro eles vão arrumando cada vez mais, tá ligado? Olha aqui o detalhe da camisa, olha o detalhe das plantas no fundo, ó. Que louco, véi. Bem mais nítido, né? Tá meio alto a música, eu vou abaixar um pouco. Eu vou acelerar isso aqui, véi. Senão vai ficar muito cansativo pra gente. Qualquer coisa eu troco a música de fundo depois. Olha isso, mano. A diferença é clara, véi. A gente entra naquela questão que eu falei dos filmes, por exemplo, né? O trailer não é necessariamente, pelo menos na maioria dos casos, não é como vai ser. E sim o que já tem pronto, né? Eles montam ali pra poder mostrar pro público, mas o projeto final ainda não tá pronto, né? É só algumas partes. Então, consequentemente, isso acaba ficando... A versão final acaba ficando melhor do que o trailer porque já tá finalizado, entendeu? Você pode ver aqui clara a diferença, mano. Olha isso, mano. Eu acho que essa versão de hoje, ele tá falando sobre o Playstation 5, né? O Xbox Series X e tudo mais. Você pode ver que, mano, muita diferença. Do trailer pra versão de hoje já tem. Mas da versão de lançamento pra de hoje também tem muita diferença, sabe? Tá muito mais nítido, muito mais claro, muito mais bonito, sabe? Sabe o que que parece, mano? Parece muito um jogo que tava no gráfico no baixo e depois colocou tudo no alto com anti-aliasing. Olha isso, mano. Da versão de lançamento pra versão de hoje... Olha, pausei no frame certinho. Ó, parece que ativaram o anti-aliasing no bagulho, tá ligado? Ó que louco, mano. Aí, ó. Ai, ó. O GTA V ele ainda é muito bonito, mano. O GTA V é muito bonito. Eu vi um vídeo dos caras comparando o GTA VI com o GTA V. E tudo bem, ali eu confesso que eu achei até um pouco inferior os gráficos, né? Claro, né? Mas eu ainda acho o GTA V muito bonito, mano. Se não tiver o GTA VI do lado pra comparar, eu acho ele da hora. Olha isso aqui, mano. Até a unha do Lester a gente consegue ver. Até a unha do Lester tem o brilho, ó. Passou uma base na unha do Lester aqui, ó. Eu vou deixar rodando um pouco aqui pra vocês, mano. Pra vocês irem pegando aqui o que eu tô querendo passar. E aí no final a gente comenta mais sobre, tá? Eu vou deixar rodando aqui. Eu vou deixar rodando aí. Eu vou deixar um pouquinho. Olha como mudou a água, mano. Olha a escrita, ó. Tá muito mais claro, velho. Ó, aqui a gente nem consegue ler o que tá escrito direito, ó. Quase não dá pra ver nada aqui. Olha agora, tá ligado? Parece aquele bagulho de quando você tá no... Enfim, se você não usa óculos, você não vai saber. Mas quando você tá naquela máquina lá que eles ficam trocando... Tá bom, esse aqui, qual que tá melhor? Esse ou o outro? Parece isso, tá ligado, mano? Olha isso aqui, mano. Parece GTA IV, mano. Mano, o upgrade é claro aqui. Olha que legal também, rapaziada. Eles fizeram do Red Dead Redemption 2, ó. Só pela imagem a gente já vê a diferença. Mano, vocês entenderam agora, né? Agora vocês conseguiram entender. Acredito que muitos de vocês já sabiam disso, né? Eu acredito que não tem nenhum maluco aqui que fala que vai ser pior do que o trailer, né? Os gráficos. E pô, é surreal, mano. Por que eu falei que parece o GTA IV? De fato, parece. E isso já reforça aquela... Não é teoria. Aquela parte que a gente falou sobre a Rockstar usar os jogos antigos como base para os jogos atuais. Parece que eles usam as texturas, né? Os shaders dos jogos antigos. Montam o jogo e depois aplicam o shader final. Parece muito isso, né? Acho que por isso que lembram um pouco os jogos antigos. Eles usam pra poder construir e depois moldam tudo, né? Corrigem cores, corrigem a nitidez, que foi o que ficou mais claro aqui. Ali o nítido, né? Ficou muito mais nítido. Parece de fato que tá com anti-alizing. Então, é como se fosse uma edição de vídeo. Eles fazem toda a timeline, aplicam uma camada de ajuste e colocam ali na camada. E aí tudo que tá embaixo fica certinho, entendeu? Mas é muito claro aqui, mano. É muito claro aqui, principalmente na versão final aqui, na versão de hoje. Eu acredito que ele tá englobando aqui os consoles da nova geração, né? Aí, pelo amor de Deus, não tem jeito. Tá lindo demais. GTA V tem um gráfico muito bonito ainda hoje. Como eu falei, desde que você não coloque o GTA VI do lado, tá ligado? E é isso. Acredito que muitos de vocês não têm dúvidas sobre isso, mas eu sei que tem gente que tem, tá? Ah, não vai tancar? Ou vai ser pior? Mas, mano, GTA VI vai te surpreender, tá ligado? Vai surpreender você, vai me surpreender. E Rockstar não vai decepcionar, você pode ter certeza, mano. Acredito que o gráfico vai ser muito melhor ainda, tá? Vídeo mais rapidinho. Não tinha muito o que comentar, né? Já que não tinha um assunto a ser comentado ali pra gente debater. Mas eu queria muito trazer esse vídeo pra vocês, mano. Pra ficar aqui, marcado, essa coisa de gráfico, né? Que muita gente ainda tem dúvida, tá bom? No mais, é isso, minha rapaziada. Vídeo de segunda, sexta-feira, às 10 horas da manhã. E é isso. Tamo junto e falou, mano. Uma boa semana pra gente.